Olá pessoal, estamos aqui para mais um Papo de Blogueiro e hoje entrevistando o Celso... Lucielto Costa, popularmente conhecido como Ticá Brasil. Ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo PTN, estamos dando a oportunidade, privilégio de ouvi-lo no quadro do Barreiras Notícias, o Papo de Blogueiro. Ticá, seja bem-vindo para nós, é uma honra. Obrigado, Modesto. Muito bom dia. Bom dia a todos de Barreiras. Estou aqui para lançar não só a minha candidatura a deputado estadual, mas também para defender o interesse do povo barreirense. Nós vemos há muito tempo pessoas que se candidatam e se dizem serem barreiras, que entram e nada fazem pela nossa região. Precisamos de pessoas dignas, distintas, que realmente entendam o que o povo precisa. O povo precisa de estrutura, de qualidade de vida e precisa de um representante que tenha dignidade para poder levantar a nossa bandeira de barreirense. Ticá, você é natural de onde? Eu nasci em Barreiras. Você é Barreiras? Sou filho daqui. A minha raiz em Barreiras, Modesto, é mais de 200 anos. O meu tetra-avô veio da região de Macaúbas, quando estava na seca, veio para cá, teve mais ou menos 20 filhos. Desses 20 filhos constituiu a minha avó, o pai da minha avó e depois ele gerou a nossa família. Nasci em Barreiras, sou filho legítimo de Barreiras e quero defender o nosso povo. Você é casado, Ticá? Sou divorciado hoje, tenho dois filhos e graças a Deus são meninos distintos, estão estudando. Ticá, nós sabemos que a disputa eleitoral, quando ela começa a ser, digamos assim, ela é acirrada em si. E aí nós temos pela frente vários candidatos, hoje vários pré-candidatos, que dizem que serão candidatos a deputados estaduais. É natural que muitos deles irão desistir, nem irão chegar a registrar a candidatura, talvez por um motivo ou outro. Agora, eu queria saber de você, se existe algum nome hoje como pré-candidato que você dizia assim que este aqui vai ser o meu rival político, que vai disputar, perdão, que vai disputar voto comigo, entendeu? O rival na política, que vai disputar o voto, mano a mano, este aqui é candidato xílio. Eu queria saber de você, na sua concepção, quem seria ou quem é esse pré-candidato? Eu acredito que Barreiras hoje tem vários nomes, mas um nome hoje que vem forte por ter uma prefeitura e ter um aparato para atender o povo hoje, seria Toninho, que é até um menino novo, é um cara bom, inclusive não tem nada contra a pessoa, é um cara que é amigo. Só que nós temos laços diferentes, porque eu hoje sou uma pessoa do povo, né? E eu tenho contato com o povo, por ser filho de Barreiras e ter muita amizade, né? Então, eu tenho uma desenvoltura, mas é um nome, conceito, sim, com certeza, é um nome forte. Toninho, quem é Toninho hoje? Toninho é o filho do prefeito, Antônio Henrique, né? E é um cara que está fazendo as suas bases, está buscando o seu crescimento. Entre você e Toninho, qual a virtude que você julga ter que Toninho não tenha? Eu não sou uma pessoa que tenho nada a falar de ninguém em questão de virtude, porque cada um tem a sua família, tem o seu serviço prestado. Eu hoje, eu sou do povo, eu sou família, né? Eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa que todas as portas que eu bato, eu entro, né? E, normalmente, uma pessoa que é do povo é sempre bem recebido. Chico, você conhece alguma outra cidade, além de Barreiras, que você possa dizer assim, ah, eu vou ter voto nessa ou naquela cidade? Então, em 2010, eu fui candidato a deputado federal pelo PSDB, no andar da carruagem. Eu desisti da campanha, mas registrei a minha candidatura e fui votado em 205 municípios, dos 417 municípios. Então, eu tenho uma desenvoltura de amizade muito grande, entendeu? Então, você acredita que pode surpreender nas ruas? Sim, nessa, a gente tem uma relação muito boa com as famílias. Eu sou da Igreja Católica, né? E eu tenho uma relação boa de amizade com outras famílias, pessoas que vêm, pessoas que gostam de mim, uma pessoa humilde. Eu sou da instituição da Ordem de Muley, que são os jovens para o futuro, que é uma grande instituição que vem há anos trabalhando. Então, a gente tem tudo para ter uma alavancada e surpreender, com certeza. Ficar nesse bichão de final do que você virasse para a Câmara aí, deve que fizesse as considerações finais. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, que sem Ele a gente não vai a lugar nenhum, e dizer ao povo de Barreiras que eu estou à disposição para ser um representante. E espero que todos vocês vejam, na questão política, que política não é só dinheiro, porque a gente já teve muito processo de candidatos que vêm de fora, pagam, e depois não têm compromisso com o nosso povo. E quero dizer a vocês que eu sou filho de Barreiras, e que eu tenho compromisso com Barreiras. E quero o voto de vocês. Muito obrigado. Gente, hoje foi de cá, amanhã pode ser você, ok? Aqui é meio assim, estamos num processo de, digamos assim, de adequação, estamos preparando um lugar para fazermos um estúdio futuramente, mas é isso daí, ok? Aqui é o Barreiras, notícia, no quadro Papo de Blogueira. Muito obrigado.